Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações do canal e que elas estejam sendo relevantes para suscitar reflexões e também para aprimorar sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês este livro que eu li recentemente da Maia Ângelo. O título é Carta à Minha Filha, da editora Agir. O prefácio do livro é escrito pela Conceição Evaristo e só o título que ela dá ao prefácio já nos dá uma ideia da grandiosidade dessa obra. Ela chama Convocação à Ternura. Então, começando um pouco pela trajetória da Maia Ângelo. Ela nasceu em 1928, no sul segregado dos Estados Unidos. Ela publicou por volta de 25 livros e cerca de 50 artigos. A trajetória da Maia Ângelo é uma trajetória muito impressionante porque ela passou por experiências diversas de silenciamento, mas ela encontrou na escrita uma forma de se expressar. Então, ela é uma grande escritora, uma grande poeta e ela tem reconhecimento internacional. Essa biografia, essa autobiografia, foi publicada nos Estados Unidos em 2008 e foi publicada aqui no Brasil em 2019. Um dado importante da trajetória da Maia é que aos oito anos de idade, ela foi estuprada pelo companheiro de sua mãe, que era divorciada de seu pai. E essa experiência marcou profundamente. Ela ficou quase cinco anos sem falar porque, como a justiça não foi feita e ele ficou apenas um dia preso, ele foi assassinado, provavelmente, pelos membros da sua família. A Maia tem muitos livros publicados. Um deles é uma outra autobiografia. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Eu recomendo. É um livro lindíssimo. E ao longo desse livro, ela vai trazendo as experiências de como é ser uma adolescente, ser uma mulher negra criada no sul segregado dos Estados Unidos. É importante destacar que a Maia, como dançarina, viajou para muitos países. Só que ela engravidou e tinha esse compromisso de criar um rapaz negro em uma sociedade extremamente racista. E ela vai falando, ao longo desse livro, da amizade que ela teve. Ela participou da luta pelos direitos civis. Então, ela foi amiga de Martin Luther King, de Malcolm X. Ela foi uma ativista muito importante. Ela narra, ao longo desse livro, as suas oito décadas de vida e, basicamente, as suas memórias, experiências que contribuíram para que ela se tornasse a grandiosa mulher que ela foi. E eu acho que é um livro muito rico, bonito. É de uma escrita terna, como a Conceição diz. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de muita agressividade, de muita violência, de banalização da vida, principalmente de pessoas negras, de pessoas de periferia, ler esse texto é uma forma de alento. Eu me senti amparada lendo esse livro, como mulher negra, como professora, como cidadã, como mãe. Eu identifiquei com muitas experiências. Então, ela fala sobre essa questão de como os negros podiam ser tratados de qualquer forma. Então, a gente sabe a questão da segregação, que era assento para branco, assento para negro, bebedouro para branco, bebedouro para negro. E ela vai falando sobre essas experiências, sobre como isso foi marcando a sua constituição enquanto ser humano. Ela diz que as pessoas negras não tinham nome, que elas eram consideradas anões psicológicos, que as pessoas se referiam a elas por qualquer nome. Afinal de contas, essas pessoas não eram consideradas sujeito. E não dá para dissociar aqui das reflexões que o Fanon faz em pele negra, máscaras brancas, condenados da terra, fala sobre os efeitos psíquicos do racismo, sobre como muitas pessoas adoecem fisicamente e emocionalmente devido a questões de racismo, de desigualdade. Ela fala sobre a relação da mãe dela. Sua mãe era enfermeira, inclusive sua mãe que a ajudou no parto, descobriu muito pouco tempo antes de ela ter o bebê que ela estava grávida. Infelizmente, sendo uma mulher, ela acabou se relacionando mais tarde com um homem chamado Mark, que era um abusador, então ele a manteve em cárcere privado durante alguns dias. Ela foi resgatada por sua mãe e por alguns amigos. E eu acho que ela traz umas reflexões que são muito importantes, principalmente nesse momento agora, em que nós estamos discutindo abertamente a cultura do estupro. Eu gostaria de ler aqui para vocês, na página 49 do livro, ela fala sobre violência. Ela diz, Muitos sociólogos e cientistas sociais declararam que o estupro não é de modo algum um ato sexual, e sim uma necessidade, uma necessidade de se sentir poderoso. Além disso, eles explicam que o estuprador é muitas vezes vítima de outra pessoa em busca de poder, alguém que por sua vez já foi vítima, e assim por diante. É possível que um pequeno percentual da motivação que impela o estuprador à sua violência selvagem seja a ânsia pela dominação, mas tenho certeza de que o estímulo dele é devastatoramente sexual. Ela continua na página 51. Devemos chamar o estupro de ato de violência, um ato sangrento, de parar o coração, tirar o fôlego, quebrar os ossos, que é o que ele é na verdade. A ameaça torna algumas vítimas, homens ou mulheres, incapazes de abrir a porta de suas casas, incapazes de andar pelas ruas nas quais cresceram, incapazes de confiar em outros seres humanos e até em si. Chamemos isso de um ato sexual violento e redimível. Então, acho que é um trecho muito importante para a gente levar para a sala de aula, também para tratar com os alunos. Por que a banalização do estupro, da violência contra a mulher? Por que isso é um projeto de Estado? Por que isso é legitimado? Como se o homem fosse um bicho que não tivesse controle sobre os seus instintos. Então, é uma questão muito importante. E a gente sabe que a maioria das leis no nosso país não é feita por mulheres, não é feita por pessoas que sofrem diversos tipos de violência. E na página 66, eu separei um trecho que eu achei muito bonito, porque ela fala sobre a experiência de ser uma mãe. Então, ela era separada e ela tinha esse filho. Então, mãe solo. E ela fala em diversos momentos como ela se sentiu muito deprimida, ela se sentia muito ocupada por viajar para dançar e deixar o filho com a própria mãe. Mas é uma culpa constante que nos acompanha durante a maternidade. E eu acho que ela soube tratar e retratar isso muito bem. E, num desses momentos, ela pensava, principalmente no sentimento de culpa, em suicídio. Então, ela procurou um lugar de apoio. Enfim, ela foi atendida por um médico branco. E olha que bonito esse relato, né? Sincero que ela traz. Como aquele rapaz branco privilegiado seria capaz de compreender o coração de uma mulher negra que estava doente de culpa por ter deixado seu filhinho negro para ser criado por outras pessoas? Cada vez que eu olhava para ele, as lágrimas inundavam meu rosto. Cada vez que ele perguntava qual era o problema, como eu poderia me ajudar, eu enlouquecia com o desamparo da minha situação. Finalmente, consegui me controlar o suficiente para me levantar, agradecer e sair. Agradecer ao recepcionista e pedir para chamar um táxi. Então, olha essa questão do sofrimento. Ela saía para trabalhar para levar o sustento para o seu filho, mas ela se sentia extremamente culpada, que é uma culpa que o machismo inculte em nós, mulheres. Então, muitas vezes, quando nós buscamos o autocuidado ou mesmo sair para trabalhar para prover as necessidades de casa, nós nos sentimos culpadas. É uma questão que precisa ser problematizada e que gera muito sofrimento para as mulheres. gera uma jornada dupla, tripla, de trabalho que não é reconhecida e muitas dessas mulheres adoecem a ponto de cometer suicídio. Ao longo do livro, ela vai apresentando algumas referências que ela conheceu de artistas, enfim, de escritores, que ela admirou de escritoras. Fala sobre a experiência de viajar para alguns países africanos, sobre a importância de valorizar as diferenças culturais. E, para finalizar aqui, eu gostaria de ler para vocês um texto de um importante poeta que foi uma grande referência, o Emé Cezer. E ela escreve um trecho do poema dele neste livro. A Emé Cezer, falando dos africanos, escreveu Os que não inventaram a pólvora ou a bússola, os que nunca souberam como nominar a energia ou a eletricidade, os que não exploram os mares ou o céu, mas sem os quais a terra não seria a terra. Minha negritude não é uma pedra, sua surdez gritou contra o clamor do dia. Minha negritude não é uma mancha de água morta no olho morto da terra. Minha negritude não é torre ou catedral, ela perfura o abatimento opaco com sua paciência. Esse trecho é muito importante porque ela mostra como grande parte dos problemas causados pela humanidade são por pessoas brancas e não por pessoas negras. Então, é uma brincadeira, enfim, mas é importante a gente pensar quem foram os grandes líderes que conduziram as guerras, bombardeamento, extermínio em massa. Que projeto é esse de genocídio de jovens negros, de pessoas que moram em periferia? Então, assim, acho que é um livro muito rico. Eu me senti muito contemplada pelas questões que ela traz na questão de gênero, de raça e são palavras bonitas, algumas são muito duras, mas é um livro que vale muito a pena, um livro de cabeceira. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seus comentários e até a próxima!